Tá maluco, rapaziada? Se liga nesse samba. Olha a letra. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Todo dia, todo dia você me avalia e diz que eu mudei. Onde foi que eu errei Eu tento fugir do meu samba, você escolhamba Diz que eu tentei ser bamba, mas falhei O vento que venta lá, preciso te dizer E também não sei quem é você O vento que venta lá, preciso te dizer E também não sei quem é você Que samba, rapaziada! Tá maluco?